Hello, Rota Fluencer e você atleta da fluência, bora pra mais uma aula top. Ó, a Tietchan botou até um fundo azul, que é pra combinar com a thumbnail dessa aula dos códigos desbloqueadores dos ouvidos. A Tietchan vai entregar sete códigos pra você hoje, que se você começar a aplicar hoje, quando você estiver falando, você vai melhorar a qualidade do inglês que você fala, vai melhorar a sua pronúncia e ainda vai conseguir começar a entender um pouco melhor o que o nativo tá falando com esses sete códigos desbloqueadores dos ouvidos. É lógico que não existem só sete, mas é como a Tietchan falou, meu objetivo aqui nessa jornada da Black and Sun Esquenta é despertar em você aquela chama do amor pelo inglês pra que você, na hora que a Tietchan revelar a oferta insana que eu preparei, você fala assim, gente do céu, hashtag Tietchan, tamo junto, é com você que eu quero ficar. Porque mais uma vez, né, tudo que a Tietchan preparou pra entregar pra você, eu tenho um material mais completo, tá? Então a Tietchan tem material pra caramba, pra quê? Pra ajudar você a falar o inglês cada vez melhor, pra você desbloquear sua mente, sua boca e o seu coraçãozinho. Ok? Então bora lá? Você que tá chegando, diga de onde você tá assistindo essa live, já manda um hello, um hello, um hello pra Tietchan, deixa seu like aqui na transmissão e corre pra pegar seu caderninho. Pega o caderninho da Black and Sun, né? Ok? Porque é agora que eu vou começar aqui. Combinado? Então vamos lá, bora. Deixa eu compartilhar aqui o meu slides. Olha aí, ó, pra combinar, não ficou bonito? Ficou, não ficou? A luzinha azulzinha com a thumbnail azul, ficou top, né? Então vamos lá. Tá primeiro, primeiro código de desbloqueio, né? Ô Tietchan, mas eu achei que você ia trabalhar o lecenen, você tá ensinando pronúncia, por quê? Por que que você não entende o que você escuta? Porque quando os nativos estão falando, e aí eu tô falando da pronúncia do nativo americano, né? Quando o nativo, ele tá falando, ele reduz som, ele conecta um som no outro. Então não tem como você melhorar os seus ouvidos, você desbloquear o seu ouvido, se você não estudar pronúncia. Não existe isso, tá? Então qual é o remédio pra você que quer melhorar a sua capacidade de compreensão oral, que é o lecenen, estudar pronúncia. Quanto mais você tiver consciência de todas as adequações, os códigos, né? Que a Tietchan gosta de falar, dos códigos de pronúncia. Quanto mais códigos de pronúncia você conhecer, melhor você vai começar a compreender o que o nativo tá falando. Tá? Por quê? Porque eles não falam uma palavrinha após a outra. Eles não falam assim, ó. I have a house in Miami. Eles não falam dessa maneira. Até porque a gente também não fala assim. Não é verdade? Você fala assim, ó. Eu vou lá na feira. Eu vou lá na feira. Você junta tudo. Da mesma maneira que a gente junta tudo em português, o nativo também junta tudo em inglês. Então não é que o nativo fala rápido. Alguns falam, né? Mas, na maioria das vezes, eles falam igual a gente fala português. Qual é a questão? É que eles conectam sons. Eles comem letra no final. E nós vamos ver aqui, ó. O silent e. O e silencioso no final das palavras. Então, como o e, ele fica silencioso e depois segue uma vogal, acaba que rola uma conexão. Nós vamos ver outro código. Então, ele vai combinando. A gente vai ver em alguns exemplos aqui que mais de um código é aplicado numa única frase. E é por isso que você escuta, mas não entende. Ok? Então, vamos que vamos. Bora trabalhar essa questão aqui. Porque a minha meta é desbloquear o seu ouvido. Então, o primeiro código é esse aqui, ó. Silent e. As palavras terminadas em e, o e não é falado. Então, não é have. Não é house. Não é bake. Não é same. Não é cake. É have, house, bake, same, cake. Eu vou parar na consoante. Eu não vou falar o e. Então, ó. I have a house em Miami. Bom, a próxima regra, acho que é essa aí, né? Consoante com vogal. Vai rolar, quando o e, ele sai da jogada aqui, vai rolar uma conexão entre a próxima, entre a palavra atual, aqui no caso o have, com a próxima vogal. Tá? Então, a gente vai ouvir. Eu trouxe, né? Um pedacinho de vídeos aqui, pra você ver como é que isso acontece na fala do nativo. Então, ele não vai falar I have a house. Ele vai falar I have a. Igual a títia colocou aqui embaixo, entre barras. Tá? I have a housing, ó. A housing Miami. I have a house em Miami, ó. I have a house em Miami. Ok? Vai repetindo aí do outro lado. Outra coisa. Deixa eu beber água aqui, peraí. Se essa conexão cair, não vai embora não. Fica comigo que eu volto rapidinho. Combinado? Às vezes o StreamYard dá umas intermitências, né? Começa a girar, eu desapareço da tela. Enfim, fiquem comigo, tá? Então, vamos lá, ó. Repete com a teacher. I have a house in Miami. I have a house in Miami. Aqui embaixo, ó. I can bake the same cake. I can bake the same cake. I can bake the same cake. Então, não é I can bake the same cake. Não, é assim que fala, ok? Vamos ouvir. I have a house. Aqui, ó. Não é a I have a house in Miami, mas é o início que a teacher quer mostrar pra vocês, tá? Voltei! Brincadeira isso, né? Deixa a teacher colocar aqui os arquivos de novo, gente. Deixa eu colocar os arquivos de novo aqui. Inacreditável. Ô, boca, né? Vocês viram? Foi a teacher falar. Ó, deixa eu só acertar o... Então, a gente vai ouvir o I have a house, tá? Olha lá. Tá? I have a house. I have a house. Ok? Agora, vamos lá. A gente juntou o have com a. Por quê? Porque quando eu tenho uma palavra terminando com o som de consoante e a próxima começando com o som de vogal, vai rolar uma conexão. Tá? Então, veja só. O som, a gente viu, né? Na regra anterior, no código anterior, que o e, ele é silencioso. Então, eu vou conectar o som com o e de experts. Então, fica some experts. Some experts. Olha como é que a Tite escreveu aqui embaixo entre as barrinhas, ó. Some experts believe. Não é believe. É believe. Ok? Some experts believe that you... Vai rolar uma connection aqui, ó. That you need systems, not goals. Ok? Mas a ideia é mostrar aqui a conexão da consoante com a vogal. Tá? Eita! Vamos que vamos. Olha como é que a gente fala saúde em inglês quando a pessoa tosse ou espirra. Bless you. Ok? Vou espirrar de novo. Não, não vou. Então, vamos lá. Some experts believe that you... A Tite engasga, a Tite espirra. É tudo junto e misturado, né? Vamos que vamos. Bom que vocês acordam aí do outro lado. Então, vamos lá, ó. A system is... A system is... Então, juntei o M do system com o I do is, tá? O is tem som de Z. Esse S do is tem som de Z. A system is something new. Something new. Tem um outro código aqui, tá? Eu não vou falar o G. Então, eu vou conectar o N com o sonzinho do I aqui, do you, tá? Então, fica something new. Olha embaixo como é que a Tite colocou, ó. Entre as barrinhas. A system is something new. Something new. Do on a... On a... Ó. Do on a... Vou juntar o on com a... On a... Regular basis. A system is something you do on a regular basis. Um sistema é o que você faz todo santo dia, numa rotina diária, tá? E aqui... Some experts believe that you need systems, not goals. Alguns experts acreditam que você precisa de sistemas e não de objetivos. Isso aí tá no livro Hábitos Atômicos, né? Eles falam que você precisa de um sistema, de uma estratégia que funcione. Ok? Então, vamos ouvir um vídeo, o cara falando some experts. Vamos ver aqui, ó. Viu? Some experts. Do jeito que ele junta o some com experts. Vamos lá. Some experts believe, this is awesome. 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 Ok? Código número 3. Sem consonant sounds. O que que acontece? Quando eu tenho uma palavra terminada num som de consoante e a próxima palavra começa com o mesmo som, por economia de som, o nativo ele fala uma vez só aquele som. Então, por exemplo, I'm married, ele não vai falar I'm married, ele vai falar I'm married, I'm married. Como se não existisse o am aqui, tá? I'm married. Aqui, ó, I left the bone, então I left the bone, ó, I left the bone. O bone, a gente já viu a regra do silent e, e olha só como que numa frase eu tenho várias regras. Veja aqui, o left termina em T e o the, embora o t, o the tenha uma diferençazinha, você vai perceber que quando uma palavra termina em T e a próxima começa com o TH, o nativo ele vai falar uma vez só. Então, eu tenho essa, esse código de pronúncia aqui, né? Same consonant sound. Então, eu tenho o silent e e eu tenho o consoante com vogal. Olha que interessante, numa única frase eu tenho três códigos de pronúncia. I left the bone, ó, I left the bone on my plate. I left the bone on my plate. Olha embaixo como é que a teacher colocou a pronúncia dessa frase. I left the bone on my plate. Bone on my plate, ok? Não é plate, é plate, para no T. Aqui, ó, why is she? Why is she happy? Então, é como se fosse, olha embaixo, ó, é como se fosse só um, o she, né? Why, why is she happy? Why is she happy? Why is she happy? Não é why is she happy? Olha como que dá uma pausa, dá uma travada na fala, Se eu pronuncio o is e depois o she, ó, why is she happy? Why is she happy? Que é diferente de eu falar, why is she happy? Why is she, is she, is she, why is she happy? Mas a gente vai ouvir o, I'm married, tá? Vamos lá. Parece que ela fala, que ela fala, I'm married, mas ela não fala, ela fala um M só, e parece que ela falou os dois. Isso é que é top, é muito legal. Eu quero saber quem tá curtindo isso que eu tô entregando. Eu quero saber, escreve aí no comentário, por favor. E se você chegou, chegou chegando, e não deixou o joinha pra teacher, tá esperando o quê? Fecha o x aí do chat, deixa o joinha pra teacher, porque depois, no final, você vai esquecer. Entendeu? Então, já dá um like pra teacher aí, combinado? Beleza! Ok? Agora, vamos lá, código 4. D, between vowel sounds. Quando eu tenho o D, a teacher acho que já deu spoiler dessa regra, né? Em outra aula. Quando eu tenho o D, entre os sons de vogais, o nativo, ele tende a transformar o D num somzinho de R, tá? Então, quando eu tô falando desses códigos, não é que toda vez, 100% das vezes, o nativo vai falar dessa maneira, mas na maioria, muitas vezes, ele vai falar. E é por isso que você não entende, tá? Alguns gostam de falar palavra por palavra, de uma maneira mais limpa. Mas tem uns que engatam a sexta marcha e saem conectando uma coisa na outra. E se eu não explicar isso pra você, você vai continuar não entendendo material que você escuta. Você não vai entender música, você não vai entender filme, você não vai entender seriado, você não vai entender podcast. Por quê? Porque você não trouxe pra consciência essas questões, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, o good evening, a gente já viu lá na primeira aula, vira good evening. Good evening. Porque eu tenho dentro o som de vogais. Aqui, ó. He gave me some good advice. Ó. Gave, silent E. Some, silent E. Aqui, good advice, eu tenho o D, entre o O e o A. E o advice também, ó. Termina com o som de S. Eu não vou falar o E, porque é o silent E, tá? É o E silencioso. Então, he gave me some good advice. Repete aí. He gave me some good advice. Good advice, tá? She's bad at speaking in public. O que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o D, entre o som de vogais. E eu tenho o ING, o GKI. Então, eu vou conectar o N com o I, tá? O simbolozinho aqui ficou o N no N, mas não é não. É o N com o I. Então, vamos repetir, ó. She's bad at, ó. Bad at. Olha embaixo como é que a teacher colocou. Como é que você vai falar isso, ó. She is bad at speaking in public. Speaking in public. Speaking in. Speaking in. Tá? Speaking in public. Vamos ouvir o good evening? Bora. Beleza? Código número 5. O T entre som de vogais. Então, a mesma regra, o mesmo código de pronúncia, desbloqueador dos ouvidos, que a gente tem no D entre vogais, eu também tenho no T entre vogais. Tá? Então, quando eu tiver o T entre som de vogais, ele tende a assumir um sonzinho de R. Então, aqui, ó, eu tenho uma conexão consoante com vogal e o T entre vogais. Então, o think about it vai virar think about it. Ó, think about it. Repete aí. Think about it. O check it out. Ó o que que virou. Consoante com vogal, o K do check. Vou conectar com o I do it. E o T vai ter o sonzinho de R. Então, vai virar uma palavra só também aqui, ó. Check it out. Check it out. Check it out. Repete aí. Check it out. O take it easy. Take it easy. Né, ó, o take, eu vou conectar o K do take com o I do it e vou botar um Rzinho aqui no it, juntando com o E do easy. Então, fica take it easy. Repeat. Take it easy. Ó, think about it. Pense sobre isso. Pense nisso. Check it out. É dar uma checada. E take it easy. É pegar leve. Ok? Take it easy. Pega leve aí. Right? Wait, eu não sei se eu equivali a essa aqui, ó. He gave me some good advice. Ele me deu um bom conselho, né? E ela é ruim pra falar em público. She's bad at speaking in public. Tá? Porque good evening você já sabe o que que é. Porque a teacher entregou na primeira aula. Então, he gave me some good advice. Ele me deu algum bom conselho. She's bad at speaking in public. Ela é ruim pra falar em público. Olha a cara dela. Coitada. Think about it. Pense nisso. Check it out. Ó, não é check. É check. Check it out. Dá uma checada. E take it easy. Significa pega leve. Ok? Take it easy. Vamos ouvir o take it easy? Peraí. You take it easy, né? Ele tá falando. Take it easy. You take it easy. Pega leve aí. Código número seis. Ih, acho que eu pulei um vídeo. Na hora que a teacher foi montar. Não sei. Did he like it? O que que acontece com o H do he, do his, do her? Ele é deletado. Tá? Ele fica invisível. Então, ao invés de falar did he, a pessoa fala did he. Por quê? Porque veja, se eu tiro o sonzinho de R do H, eu vou ter o D entre os sons de vogais. Então, vira did he, did he, did he, did he, did he. Like, o silent E, e a conexão do K com o I. Então, com o sonho de vogal, conecta. Eu tenho três códigos de pronúncia aqui. Did he like it? Repete aí, ó. Did he like it? Did he like it? Tá? Depois, I like his tie. Eu gosto. Ele gostou, né? Did he like it? Ele gostou. I like his tie. É eu gosto da gravata dele. Ok? Tie e gravata. Ó, I like. O H vai ficar silencioso. Eu vou deletar o H. Então, vai rolar uma conexão do K, do like com o I, do his, né? Sem o H pronunciado. Então, vai virar like is. I like is. E o tie, eu não vou falar o E. Eu vou falar a pronúncia do I, né? Em inglês, que é I. Então, I like his tie. Repete aí. I like his tie. Embaixo, eu vou deletar o H do her, nos dois her que tem aqui. O love, não é love. É love. Love, tá? Então, ó. Tell her you love her. Tell her you love her. Repete aí. Tell her you love her. Tell her you love her. Tell her you love her. Vamos ouvir? Eu acho que eu não botei essa... Eu não sei se tá fora de ordem ou se eu pulei esse vídeo. Mas a tia tinha separado um vídeo pra colocar aqui. É. Pulei. Tá? Mas tinha um vídeo... No problem. Vamos voltar aqui. Tinha um vídeo da pessoa falando, né? Tell her you love her. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele separado aqui. Pera aí. Muita calma nessa hora. Vamos ver aqui. Ah, não vai funcionar porque ele é muito curto. Ele tinha que estar junto dos outros. No problem. Vamos repetir aqui, ó. Diga a ela que você a ama, né? Depois, ó. I'm doing it for you. Why are you saying this? O que que a gente tem? Quando eu tenho o ING seguido do TH, o que que vai acontecer aqui? Na verdade, tem vários códigos. Tem um código oculto aqui que a tia não preparou pra entregar pra você. Mas veja. O G, ele vai cair. Não é? A tia vem falando. Quando você tem ING, você não vai falar o G. Então, você vai parar no N. Quando eu tenho o N seguido do T, guarda isso. Olha que legal. É outra regra. É outro código que não tava no script. Quando você tem o N seguido do T, o T cai. É igual Internet. É igual International. Tá? Então, o que que aconteceu aqui, ó? O G cai, o T cai. Do that, fica o H, o A e o T. Então, esse H vai ficar silencioso. Então, vai virar doing it. Eu vou conectar o N com o A direto. Tá? Vai virar uma ponte aqui. Então, I'm doing it, ó. I'm doing it for you. Então, ele não vai falar I'm doing that for you. I'm doing that for you. Pode acontecer de você ouvir nativos falando dessa maneira. Mas, na hora do vamos ver, é muito comum o nativo conectar o N do ING aqui com a próxima vogal depois do TH. Tá bom? Igual embaixo aqui, ó. Why are you saying this? 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 Então, eu vou pegar o N e conectar com o I do IS. Beleza! Vamos ouvir? Ó. Why are you saying this? Why are you saying this? Why are you saying this? Olha a boca dela. Ela não fala this. Ela fala why are you saying this? Ó. Why are you saying this? Tá vendo? A teacher agora vai passar todos os vídeos, né? Vamos lá, ó. I have a house. Some experts believe this is off. I'm married. Good evening. You take it easy on us. Why are you saying this? Ok? Então, veja. Se você, na sua fala... Se você, na sua fala... Agora vamos pra pronúncia, né? Se você tirar o E do final das palavras que você tá falando. Se você começar a conectar consoante com vogal. Vamos do começo. Se você começar a conectar consoante com vogal quando você estiver falando. Tirar o E do final. Que eu acho que do brasileiro, como a gente fala Facebook, YouTube... A gente tem mania de colocar I. A gente transfere isso pro inglês. Se você se policiar pra não ficar falando. Quando a palavra termina em E. Não falar o E. Você vai evoluir a sua pronúncia. Anos luz. Já vai ficar lindo o inglês que você fala. Só de você usar o silent E. De não falar o E silencioso. Tá? Então é... E silencioso. Consoante com vogal. A regra de economia de som. Falar um sonzinho só. É igual phone number. O phone... Eu falo phone number. Como se fosse uma palavra só. Qual é o seu número de telefone? What's your phone number? Eu não falo phone number. Ah, what's your phone number? Não é fone. É phone number. What's your phone number? Porque termina em phone. O E vai cair. Sobra o N. Termina com N phone. E o number começa com N. Por economia eu vou falar um N só. Olha que interessante. Né? Depois, você começar a colocar o R onde tiver o D entre vogais. Começar a colocar o T entre onde tem... O R entre tem o T entre som de vogais. Ser o inglês vai ficar lindo. Vai ficar maravilhoso. A pessoa vai falar, nossa, ele fala igual nativo. Mesmo que você tenha sotaque de brasileiro. Porque, gente, o nosso sotaque é nosso. Entendeu? Pra você falar sem sotaque, são horas bunda na cadeira treinando muito shadowing. Que é quando você escuta o nativo e fala junto. É possível, é. Mas é um trabalho muito árduo. Você não precisa. Você pode falar com sotaque do brasileiro e aplicando esses códigos de pronúncia. Vai ficar lindo. Vai ficar top. E eu tenho certeza que você vai começar a compreender melhor o material nativo que você está acostumado. Aqui é a mesma coisa. Diddy. Diddy. I like his. I like him. Tell her. Em vez de tell her. Né? Por isso que às vezes você escuta, mas não entende. Por quê? Porque eles reduzem som. Eles conectam. Eles tiram o E do final. Eles economizam som. E aí parece que o nativo fala rápido, mas ele não fala. Veja, aqui a teacher entregou sete códigos. Sete. Mas a teacher tem um curso onde tem quarenta códigos. Ô teacher! Se bem que podia entregar os quarenta pra nós aqui. Não, porque não vai dar tempo. Eu ficaria horas aqui entregando. Né? Mas fica com a teacher nessa jornada da Black Insana no Esquenta. E aguarde as cenas dos próximos capítulos. Eu já falei. Tô falando. Eu preparei uma oferta que vai deixar você de queixo caído. Entendeu? Se eu fosse você, no dia 5, na live do dia 5, eu, ó, não marcava compromisso com ninguém. Fala, eu tenho um compromisso marcado com a teacher Dani da Rota da Fluência, com a teacher Marcia Daniela. Com o nome de guerra, teacher Dani. Eu tenho um compromisso com a teacher e no dia 5, só Jesus pra me tirar da frente do YouTube. Porque eu quero ter acesso a essa oferta insana que a teacher preparou. Ok. Combinado. Era isso que a teacher tinha pra entregar. A gente tá quase terminando, né, essa série de aulas de Esquenta pra Black, pra oferta da Black. A teacher espera você amanhã pra mais uma super aula. Combinado? Eu espero que esteja valendo a pena pra você. Deixa aqui pra teacher, no comentário, por que que tá valendo a pena pra você estar aqui todo dia comigo, aprendendo um pouquinho de inglês todo dia. Tá? A teacher fica super feliz de entregar esse conteúdo e ajudar você, né, a reacender no seu coração o desejo de retomar os seus estudos. Ou se você nunca estudou, de começar a estudar. E é como a teacher vem falando, né. Essa é uma demonstração de quem sou eu como teacher. Como que a teacher ensina. Como que eu cuido de quem tá comigo. Então, se no final dessa jornada, depois que você tiver acesso a oferta, você sentir no seu coração que eu sou a pessoa certa pra ser sua mentora nessa jornada de aprendizado inglês, hashtag tamo junto. Ok? Combinado? Então, that's all for now. Isso é tudo por hoje. See you tomorrow. A teacher vê você amanhã pra mais uma live sensacional. Top das galáxias. Ok? Bye-bye.